Eu queria destacar, inicialmente, o papel determinante para que isso estivesse acontecendo nesse momento, o papel do meu companheiro, meu assessor, Pedro Montenegro. E eu brinquei com o Fábio aqui hoje e disse ao Fábio que nós tínhamos que fazer isso hoje porque, senão, talvez eu perdesse um assessor, né? E um assessor dessa qualidade, eu não podia correr o risco de perder o Montenegro. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos assinar esse documento, vamos fazer essa cerimônia. Na verdade, eu acho que tudo aqui é tudo de uma grande ideia, né? Porque a gente fecha a rede de proteção para essas pessoas, né? Rede que começou, obviamente, com a ideia que nós tivemos de construir uma vara para processar e julgar os crimes praticados contra as populações vulneráveis. Mas aí, a vara só não basta. Porque o que é que alimenta uma vara penal? Na verdade, o que alimenta a vara penal são os inquéritos, que lá deságuam. E aí tem que ter atuação da polícia. Mas não é, não pode ser uma atuação da polícia, uma atuação qualquer. Porque esse tipo de público, as pessoas vulneráveis, precisam, efetivamente, de um tratamento especial. Precisa ser uma delegacia que, antes de investigar, por exemplo, acolha. Trate bem as pessoas. E eu pude perceber essa necessidade, dramaticamente, à medida em que eu escutava essas populações, né? Então, levei lá para o gabinete do tribunal, levei inicialmente, acho que foi o pessoal das religiões de matriz africana. E eu, Fábio, enquanto isso, eu fiquei impressionado com os depoimentos, né? A gente que não é diretamente vitimado por isso, a gente nem tem noção do que acontece cotidianamente com essas pessoas. E foi daí que surgiu a ideia da vara de vulneráveis e a ideia da vacina de vulneráveis. Essas pessoas têm, uma parte dela, inclusive, tem vergonha de ir para os espaços públicos, né? E denunciar a violência de Crição Vítor ou de pedir socorro, né? E é evidentemente que, numa sociedade civilizada, numa sociedade moderna, isso não pode continuar a acontecer, né? Daí, porque surgiu a vara e está surgindo essa delegacia. E é uma delegacia especializada mesmo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a discussão do Executivo, a estrutura lá da Escola Superior da Magistratura para fazer um curso, um treinamento especial para esse policial. E como é que o policial vai trabalhar na delegacia? Ele vai se autoindicar. Ah, Fábio, está na lei. Ele se autoindica. Se eu quero trabalhar nessa delegacia. Por que é que tem que ser assim? Porque, para trabalhar nessa delegacia, o policial precisa ter uma compreensão de mundo compatível com os desafios dela. Não pode ser um policial qualquer. E o centro nomeia, ó, vai para a delegacia. Não, tem que ser um policial que queira trabalhar nessa delegacia. E aí, juntando o querer com o treinamento, eu acho que aí sim, nós vamos fazer uma delegacia de polícia para investigar crimes contra a população de milagros. Acho que é um avanço extraordinário. que, somado à Defensoria Pública e ao Ministério Público, a gente completa essa rede. E, completando a rede, isso é fundamental. Nós resgatamos ou começamos a resgatar uma dívida histórica que esse Estado tem com as populações vulneráveis. Porque aqui, Fábio, aqui nós assistimos um dos atos simbólicos mais graves da história do Brasil. E aí eu me refiro ao quebra do Xangô, acontecido em 1912, Quando o governador do Estado de Alagoas, na época, o governador Fernandes Lima, que, portanto, talvez nem merecesse as homenagens que recebeu, ele ordenou que o aparato de segurança pública e as milícias quebraçam, literalmente, todos os terreiros de Xangô aqui da cidade na Fé. E essas pessoas foram, de lá para cá, duramente perseguidas. Porque a perseguição contava com o apoio direto ou o apoio velado do próprio aparato de poder do Estado. Como se essas pessoas não tivessem o direito de professar as suas crenças e de encaminhar a sua fé da maneira que lhe apover. Porque há vários caminhos de chegar a Deus, né? O que importa é chegar a Deus, né? Qualquer que seja o caminho precisa ser respeitado e garantido, né? Então, essa delegacia nasce com esse espírito de resgate dessa dívida, né? Daí porque é a primeira delegacia no país que ela nasce com o nome. Ela vai ser batizada. É delegacia mãe Marcelina, né? Tia Marcelina. Que foi vítima do queijo de Xangô em 1912. E teria dito assim, ó, em resposta. Falou assim, Eu queijo, mas nem vejo. Né? E vou continuar minha luta. Né? Então, essa mulher que, evidentemente, por razões lógicas, não está mais entre nós, essa mulher vai batizar essa delegacia, né? Como um símbolo, símbolo de resistência, né? Porque essa delegacia é, na verdade, expressão e fruto dessa resistência. A resistência da humanidade. Resistência por um povo melhor, por uma sociedade melhor, né? Que é, aliás, o que justifica o fato da gente ter poder, né? Para que ter poder, né? Ter poder para fazer bem as pessoas. Se não for para isso, não vale a pena. A caneta aqui não significa nada. A caneta vai fazer mal. E, às vezes, ela não tem nem tinta. Ou a tinta é desgraçada, ela borra, né? Porque vai fazer bem as pessoas, né? Então, é isso. Eu queria dizer isso e queria parabenizar a todos os envolvidos, especialmente o Pedro Montenegro. que é um vocacionado para isso, né? É um bisquinado, ele respira isso, enfim, vive isso. Nós aqui garantimos mais de alguns anos de vida para o Pedro nesse momento, né? Porque, afinal de contas, o Pedro não pode morrer nem tão cedo. Um abraço a todos.